O rei da Babilônia construiu uma estátua e o decreto lançou Que o povo daquela província tinha que adorar o que ele criou Mas três servos de Deus preferiram a fornalha e não quis adorar E quando eles foram lançados o quarto homem já estava lá Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui Daniel estava orando e foi surpreso pelo caluniador E diante do rei foi levado para ser forçado a negar ao Senhor Por ser fiel e temente, na cova dos leões o rei mandou jogar E quando ele foi jogado, o quarto homem já estava lá Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui Na vida do servo de Deus, existe alegria, mas também provação E na hora que ele aprovar, resiste a luta sempre em oração Embora na grande tormenta, Jó é o exemplo meu querido irmão Clame com sabedoria, ao raio arudia, terá solução Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui